Pessoal, eu tô aqui com o MagCube, que é HY300, projetando na parede da cozinha, no azulejo, olha isso, olha que top, eu vou apagar a luz ali pra vocês verem, que eu tô na cozinha aqui tomando suco e tá projetando no azulejo, eu tô testando as cores aqui em casa aqui pra ver como é que fica, deixa eu apagar a luz aqui, olha a qualidade que fica de imagem do azulejo pessoal, a tela tá pequenininha, porque eu tirei todo o zoom, pra ficar pequenininha mesmo a imagem, pra tá assistindo ali só sentado, mas olha a imagem que legal que fica, olha que bacana, eu vou acender uma luz aqui só da lateral aqui da cozinha, olha, você ver a luz aqui só da lateral, aí já não dá pra ver muita coisa também, fica bem fraquinho, porque é um projetor de 200 ansilúmens, né, mas eu vou apagar aqui, olha lá como é que fica, aí pessoal, olha a qualidade da imagem que fica, que legal, sentar aqui de boa, assistir, tá vendo, a imagem tá reproduzindo aqui, numa tela cortada, né, mas se eu sair do vídeo, olha que bacana agora que ficou, ó, no azulejo, vai galera, os desenhos do azulejo aqui, olha que bacana agora se eu tirar, ó, tá na Netflix, ó, vou tirar, olha aí, olha a qualidade que fica, pessoal, olha a qualidade que fica isso aqui, que legal, olha, a telinha aí projetando na cozinha do azulejo da casa, vou acender a luz aqui do corredor, vai ficar o ambiente controlado, olha só a força que fica aí nesse negócio, que projetorzinho top, tá ligado aqui, ó, aí ó, sentando ali de boa, fazendo trabalho, alguma coisa, almoçar, tomar um café, assistir um projetor, entendeu, deixando lá na parede lá atrás, lá, e aproveitar essa parede toda aqui, ó, assistir um filme na cozinha, olha que coisa linda que fica, bem legal, né, então já deixa aquele dedo no like e se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer, galera, olha que top isso daí, ó, deixa aí nos comentários se você já fez já uma loucura assim de ligar um projetor no azulejo da cozinha, bem top ficou, isso aí, fui, fiquem com Deus e até a próxima.